no site gizquierdo.com o link está aqui na descrição do episódio de hoje tem um infográfico sobre autossabotagem, um material a mais para te ajudar, então vai lá no site na aba materiais, tem vários materiais gratuitos para se desenvolver tem ebooks, tem infográficos tem teste, vai lá e pegue em especial o infográfico de autossabotagem está aí disponível para você se desenvolver então, já que o segundo motivo está ligado à forma de fazer, segundo o pilar de hoje a forma vamos falar de como é que você pode de verdade, pautado pela psicologia, pautado pela neurociência, você se desenvolver e aí, psicólogo só fala dele mesmo quando é terapêutico para o outro, e sim, eu vou falar um momento sobre mim, e na verdade não é somente sobre mim, mas é como eu e a minha família, nós fazemos os nossos objetivos sim, nós nos sentamos juntos, os quatro e escrevemos hoje, no dia que eu estou gravando esse episódio para você eu, Gislena Esquerdo, tenho 41 anos Junior Souza, revele quantos anos você tem? eu sou um jovem de 45 anos eu sou um jovem de esqueci, um jovem senil esqueci esqueci minha própria idade não, por favor coloca aí, coitado do Junior Souza, olha a situação que ele se encontra Junior Souza, judiação põe aí gente, Junior Souza, judiação e hoje, o Gabriel nosso filho mais velho tem 16 anos e a Mariana tem 13 mas nós fazemos isso, ó há muito tempo Mariana era pitoquinha mal sabia escrever então sim, o que eu vou compartilhar com você agora você pode usar com toda a sua família ah, mas meu filho não sabe escrever ele faz desenhando não tem problema nenhum então o primeiro passo quero que você anote aí é, lembra que tem apostila tá, no final vou revelar a senha aí galera da comunidade os membros da comunidade tem acesso aos slides também tem o estado emocional correto pra quem é meu aluno sabe do to do to do é uma técnica que é, vamos parar de falar e vamos entrar em ação e antes de entrar em ação eu coloco uma música e aí todo mundo movimenta as articulações ouvindo aquela música por quê? movimenta a articulação libera serotonina endorfina, dopamina ouvindo uma música que te dá prazer libera mais dopamina ainda neurotransmissores do prazer da felicidade e do bem estar ou seja você prepara o seu corpo e a sua mente pro estado emocional correto isso é importantíssimo tá bom? em especial você que é membro da comunidade se você tiver qualquer dúvida sobre isso deixa os seus comentários lá no nosso grupo nós temos um grupo de quem é membro da comunidade que nós vamos interagindo sobre o tema eu vou tirando as dúvidas então deixa as suas dúvidas lá hoje como é ao vivo eu não consigo tirar as dúvidas de quem tá comigo aqui no YouTube mas você deixa as suas dúvidas nos comentários que de repente isso vira um novo episódio aqui pra vocês tá bom? segundo ponto resgate o ano anterior e os objetivos que foram alcançados então você prepara o seu corpo sua fisiologia suas emoções e antes de você avançar qual é o próximo nível você olha um pouquinho pro passado e reconhece o que você já alcançou e então exercite a gratidão isso vai empoderar ainda mais o seu estado emocional vai empoderar mais coloca uma música pra fazer isso tá bom família UAU música é o poder inclusive família UAU que está na comunidade hoje no dia que eu tô compartilhando esse conteúdo com você eu publiquei lá no nosso grupo a playlist da comunidade UAU então pegue porque as músicas que eu uso pra fazer esses exercícios estão lá pra você disponíveis tá bom depois que você colocou a música e tá todo ali fazendo o exercício você pega papéis branco amarelo o que você quiser cartolina folha de sulfite enfim e várias canetinhas lápis de cor porque você pode escrever ou desenhar quais são os seus objetivos tá se for a primeira vez que você for fazer não tem ali como você resgatar o ano anterior pegando o seu papel do ano anterior lá em casa a gente pega sempre os papéis do ano anterior mas você pode resgatar mentalmente quais foram as conquistas que nós tivemos esse ano assiste o episódio anterior que eu falei um pouquinho sobre isso vai te ajudar também tá bom então você pega o seu papel e começa a escrever quais são os objetivos do novo ano dá um tempo pra todo mundo escrever não tem tempo limite na verdade a gente deixa livre conforme um ou outro for terminando a gente espera todo mundo terminar e aí então a gente compartilha e pode ser gente que de repente sei lá seu filho traga um um objetivo bizarro que você fala assim cara isso aqui não vai dar pra realizar nesse ano não não sei o que né tudo bem porque é um exercício ele tá aprendendo a fazer isso do mesmo jeito que às vezes você vai tá aprendendo então compartilhe aceite e valorize é isso que nós fazemos então é importantíssimo sonhar junto em família planejar junto em família tá bom Gi mas o que que eu faço depois com esse conteúdo aí eu vou te contar ao longo do nosso episódio de hoje se você ainda não deixou seu like seu coração deixa agora que é um feedback precioso pra gente é praticamente assim ó uh tô curtindo tô gostando Gi deseja que o seu ano novo seja o Junior Souza então deixa aí o seu like o seu coração e eu quero que você compartilhe também comigo até esse momento do que eu partilhei com você qual foi o seu aprendizado qual insight você teve que você falou uau gostei disso daqui vamos lá 20 segundos coloque aqui nos comentários que eu quero saber qual foi seu aprendizado muito bem família mal muito bem eu quero voltar aqui e ficar de olho nos comentários eu quero ver o seu comentário aqui compartilhando qual foi o aprendizado até pra eu saber se esse conteúdo gerou valor agregou valor na sua vida e agregou valor pergunto pra você você é egoísta ou você é um multiplicador você é uma pessoa que quer o bem o crescimento só pra você ou também pras pessoas ao seu redor compartilhe família uau compartilhe esse conteúdo mas compartilha rápido porque o conteúdo na íntegra fica disponível por uma semana depois a gente faz um corte o conteúdo na íntegra vai pra comunidade uau e no youtube fica disponível um pedaço tá certo então compartilha rápido pra que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo todo viz Gigi o dia que eu tô assistindo aqui já teve o corte já passou de uma semana aí não tem problema nenhum compartilhe mesmo assim porque eu tenho plena certeza que o conteúdo que eu trouxe até esse momento vai gerar valor na vida das pessoas que você ama e que você quer bem compartilhou volta aqui e comenta hashtag sou multiplicador porque é isso que você é você é uma pessoa do bem você é uma pessoa uau que quer crescer e também quer que as pessoas ao seu redor também cresçam e ó o que nós vamos ter no nosso encontro ainda nós estamos no segundo pilar que é a forma por que fazer assim a diferenciação de sonhos e metas e objetivos vou falar do terceiro pilar o terceiro pilar gente isso aqui vai te ajudar a não mais procrastinar fique atento o quarto quinto pilar eu vou falar do jeito certo de fazer lá na frente no nono pilar eu vou compartilhar com você uma técnica simples mas muito uau principalmente o seu objetivo envolver outras pessoas então como é que você envolve outras pessoas para alcançar os seus objetivos fica ligado porque esse conteúdo está uau demais